Nós estamos a trabalhar no sentido de fazer uma extensão deste festival em Évora. O porquê é óbvio, este festival assenta no intercâmbio de bandas espanholas com bandas portuguesas. Évora e Cáceres são ambas cidades de património mundial. Há todo o interesse em divulgarmos quer o património da nossa cidade em Cáceres, quer a cidade de Cáceres divulgar o seu património em Évora. Juntar um festival que ainda por cima tem um público muito concreto, público jovem. Juntar Évora e Cáceres no mesmo festival é um objetivo que traz vantagens para ambas as cidades. Integrá-lo nas cenas ao sul ou naquilo que queremos projetar para o ano, que é o Évora e Material Territórios de Encontros. E foi isso que candidatámos. É de facto potenciar não só o festival que está a acontecer nas duas cidades espanholas, como potenciar aquilo que vai acontecendo em Évora nos nossos vizinhos espanhóis. Isto é um festival que tem grande sucesso em Cáceres, farão virados as formas de sucesso? Nós, por enquanto, estamos a trabalhar no sentido de fazer uma extensão do festival em Évora. Obviamente que com as características que o festival tem, terá seguramente sucesso em Évora. Nós tentamos diversificar. Cenas ao sul é um exemplo disso. Faltou no Cenas ao sul este elemento da música pop, que o rock, que não teve tanto peso. Com esta presença deste festival, nós pensamos, obviamente, ter um grande sucesso.